Ele ou ela percebeu a sua mudança? Vamos ver se essa pessoa aqui percebeu a sua mudança. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal amarelo. Pra você que escolheu o cristal rosto, se a pessoa percebeu sim a sua mudança, por isso que vem o Vitória aí pra você. Opção 2 é o cristal amarelo, se essa pessoa percebeu a sua mudança. Percebeu a sua mudança? Vai se comunicar querendo reiniciar ou iniciar alguma coisa. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Vai no YouTube e coloca Cigano Igor, você vai achar os nossos vídeos completos. Gratidão a todos! Amém! Amém!